Por favor. Que delícia! Que delícia! Você é um fã da doutor Pitágoras. Me chama de você, Darlene. O Augusto fica se exibindo como se fosse a rainha da calcada preta. Eu só queria que esses gringos soubessem que essa festa toda foi paga por Venando. Foi, é. Cada gota de champanhe. Ele tem dinheiro guardado. Eu até sei porque o Fernando fez isso, Quirina. Foi pra ficar bem juntinho de tu. Olha, se tu não quiser, eu quero, hein. Ainda mais rico. Tia, ele tá te dando muito mole. Quirina, me dê mais champanhe, por favor. Obrigada. O que eu faço, Lívia? Me faço de morta, finge que não é comigo. Finge que não tá entendendo nada do inglês. Escute. Ele falou alguma coisa sobre o negócio. Demonstrou, assim, algum interesse pela fábrica. Não, Osvaldo. Esse gringo que você arrumou só quer saber o que a baiana tem. Que foi isso que aconteceu? Me dá no coração. Ai, ai. Ai, há quanto tempo eu não rio assim. Que companhia agradabilíssima que é você, Sarpit. God, hein. Agora fiquei com os cabelos do corpo tudo arrepiado só de ouvir você me chamar de Sarpit. Também me lembrei de uma pessoa muito querida, que já não está mais entre nós, infelizmente. Maria Altiva, pedreira de Mendonça Albuquerque. É, era uma grande mulher. Uma leite. Nascida em berço esplêndido, of course. Era como você, assim, uma locomotiva que movimentava o society greenvidence. Mas é evidente que eu conheci a Altiva. É? Em sociedade todo mundo se conhece, Pitagoras. Ah, tomei vários five o'clock tea com ela. Depois eu soube de seu passamento em circunstâncias trágicas. Coitadinho. Virou fumaça. Deus que guarde um bom lugar para aquela boa alma, não é? Agora, quanto é imprestável da minha mulher, desde que ela bateu as botas. Não, porque creio nisso, minha mulher era um verdadeiro estrupito. Agora, no meu estado de viúveis, eu me sinto liberto. E posso até lhe dizer que eu realmente tive uma quedazinha por Altiva. Na verdade, tivemos quase uma fé. Oh, gente. Depois que ela morreu, eu... fiquei... tão sozinho. Não diga. É mesmo? É verdade, juro. Juro para as cinco mil almas da badia do West-Ministra. Sabe? O senhor está me saindo um danadinho. Não me diga que está querendo... flertar comigo. Claro que não. Imagina. Devo me tomar sócio do seu marido na fábrica de charutos. É. Agora estou me lembrando. Eu também era muito amigo do marido de Altiva. Não faltarão oportunidades para nós dois estreitarmos os nossos laços de amizade. Com a parceria que deve começar hoje com os ingleses, é bem possível que tenhamos que ir à Europa. Ah! Há quanto tempo eu planejo uma esticadinha em Paris. Eu também. Fico com a vontade de esticar tudo em Paris. Quem sabe não esticaremos juntos mais tarde, hein? Quem viver, verá. Será que eu posso tirar meu jantar? Shhh! Está falando! Eu vou lhe ajudar a denúncia a faltar. Em nome dos meus representados, a firma de distribuidor de charutos Brothers & Sons, eu fecho o negócio com os charutos Cônico Proença. É, está começando uma nova fase para a nossa família. Eu tenho certeza que é de muito trabalho e muitas realizações. Obrigado, meu pai eterno. Deus seja louvado. Thank you, hein? Thank you very much. Eu só quero lhe dizer, senhor doutor deputado, que o senhor e os seus representados não vão se arrepender dessa parceria. Estarão distribuindo os melhores charutos deste país, do Brasil. Claro. Depois não poderia decepcionar os ilustres sócios, né? Dona Leontina, Dona Lívia, que por sinal tem a cara da minha filha mais nova. E Augusta Eugênia. Sabido. Querido! Vai, chapa. Aí, charutos! A nossa parceria. Impressão minha, ou a tia Augusta está flertando com o deputado Pitágoras? Ah, o charuto? Você também achou isso? Hum. Bom, um brinde ao charutos Cônigo Proença, né? Quanto. Seja um pouquinho, peraí. Isso. Tem que cheirar a taça. Vamos, vamos. Chintim. Chintim. Como se diz por aí, Chintim. 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 E minha mãe, parece que dessa vez o dinheiro entrou pela porta da frente da nossa casa. Fique quieto. Que se tudo der certo, você não vai precisar se casar com a Bruaca do Genésia. Os Proença estão de novo na crista da onda, meu filho. E se meu pai eterno colaborar, talvez finalmente a sua mãe vá morar em Paris. Chintim. Não! Deus não pode ser tão injusto comigo, meu Deus do céu! Calma, Chintim. Calma. A gente não pode se desesperar. Mas não foi só dinheiro que eu botei lá dentro. Foram as minhas esperanças, as últimas esperanças. Eu não vou deixar queimar. O nosso futuro vai virar sismas. Eu não vou deixar. Não! 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 O que está acontecendo, meu pai? O fogo está destruindo a fábrica de charutos.